Para mim, é uma grande honra fazer parte da família CEAPA estar com vocês nesse momento tão especial, comemorando os 129 anos de existência da nossa Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Eu cumprimento a todos os servidores da Secretaria de Agricultura e suas vinculadas e parabenizo pelos 129 anos dessa secretaria que presta um serviço tão importante para a agropecuária mineira e que, sem dúvida, está inovando e desburocratizando o serviço público e facilitando a vida do produtor rural. Agricultura e pecuária fazem parte da história, cultura, economia e tradição do povo mineiro, gerando oportunidade e prosperidade. A contribuição da agropecuária para o Estado de Minas Gerais tem sido relevante e, com certeza, muito contribuiram as políticas públicas e norteadoras dessa secretaria com a sua equipe valorosa, composta por excelentes profissionais. Nesse contexto, destaco a atuação da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a nossa CEAPA, que tem a missão de construir políticas públicas, coordenar o sistema de agricultura, definir diretrizes e planejamento estratégico e congregar as parcerias institucionais. Eu me orgulho muito do trabalho em equipe que todos vocês realizam, da dedicação e tenho certeza que vocês estarão firmes na recuperação do nosso Estado, um caminho, um horizonte muito promissor de desenvolvimento, de dignidade e de renda para todos nós em Minas Gerais. Parabéns, CEAPA, pelos 129 anos. Viva a Secretaria da Agricultura! Parabéns à família CEAPA por seus 129 anos em prol do desenvolvimento de Minas Gerais. Parabéns, CEAPA! Parabéns e muito obrigada a todos vocês! Parabéns e muito obrigada a todos vocês! Bom dia a todos e a todas! Sejam muito bem-vindos aqui nesse dia tão especial. Hoje comemoramos o 109º aniversário da Secretaria de Agricultura criada pela Lei nº 6 em 16 de outubro de 1891, lá no século XIX. Nossa Secretaria possui três vinculadas. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, Emater-MG, criada em 1948. A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Epamig, criada em 1974. E o Instituto Mineiro de Agropecuária, UIMA, criado em 1992. Juntos, a CEAPA e suas vinculadas reúnem mais de 4 mil servidores com atuação em todo o Estado. Então, hoje eu tenho a honra de ser a 14ª pessoa a assumir o cargo e a primeira mulher na história do governo de Minas Gerais. Para cada um de vocês, os grandes responsáveis pela construção desse projeto grandioso, que promove o desenvolvimento e transforma a vida no campo e nas cidades. Mesmo que à distância, não podíamos deixar de celebrar essas datas juntos. Eu acho que essa pandemia nos trouxe muitas coisas novas, diferentes, mas até agora nós não tivemos relatos de nenhum de nossos servidores com um agravamento pela Covid-19. O aviso para nós é uma graça de Deus. Então, que bom. Eu espero que no ano que vem, para comemorar o 130, nós possamos fazer uma grande festa, todos juntos, todos com saúde. E para, então, iniciarmos aqui a nossa comemoração, eu quero convidar a consultora organizacional Marluce Nicássio. A Marluce é psicóloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ela tem especialização em gestão de pessoas e negócios. Já atuou na Prodente e hoje faz acompanhamento psicológico de equipes de alto rendimento do Centro de Treinamento Esportivo do UFMG. Marluce, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Para nós é uma alegria, uma honra e um prazer. Eu que agradeço. A palavra é sua, Marluce. Eu que agradeço, secretária. Tenha um bom dia a todos, a todos os colaboradores, a todas as pessoas que são responsáveis por todo esse sucesso, né? Porque, afinal, 129 anos, né? É uma coisa de se realmente celebrar. E hoje estamos aqui nessa data muito importante para todos nós, inclusive neste momento muito específico, né? De nossas vidas, onde estamos passando por desafios e contingências muito diferenciadas. E, graças a Deus, estamos aqui com saúde, né? Para celebrar esse momento. E eu trouxe para vocês, então, uma singela homenagem a todas essas pessoas, a todo o processo e a toda a história que a CEAPA construiu durante esses 129 anos. Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora, né? Uma ideia, né? Só um minutinho. Então, assim, eu pensei, quando eu tive esse convite, que quando a gente trabalha, né? Com alguma coisa, normalmente, principalmente, considerando coisas da Terra, né? A gente pensa em semear, né? E dentro desse semear, a gente também se torna ser, né? Então, a gente vai aí nesse ser, meando sonhos, né? E colhendo histórias. Então, eu queria falar um pouquinho, principalmente nesse momento que estamos vivendo, de 129 anos de histórias de esperança. Porque eu sei que, para cada um de vocês, isso representou um contexto muito específico e uma forma onde cada um colocou o que é de melhor seu para transformar a empresa e essas histórias em histórias realmente de sucesso, de celebração, né? De evolução e de desenvolvimento. Então, como eu já fui apresentada pela secretária, eu também já fui colega de vocês aí, eu trabalhei na secretaria da Prodengi, trabalhei durante sete anos lá. Então, assim, esse contexto também, essa vivência, né? No serviço público, da forma como nós atuamos nesse contexto, eu também tenho essa vivência, né? E sei o quanto é importante para várias pessoas e para vários contextos a nossa atuação e como isso reflete em relação às vidas dessas pessoas, né? Então, eu pensei numa coisa, inclusive, porque nós estamos na Semana das Crianças, então, a gente fala muito nesse momento sobre alegria, sobre renascimento, sobre aquela coisa espontânea, né? Que a gente tem e nada melhor do que crianças para representar esses nossos sentimentos mais puros, né? Então, eu pensei numa analogia com a horta, né? Porque a horta, ela se parece com o filho, né? A gente vai acontecendo aos poucos, a gente vai alegrando, a gente vai a cada momento ali trabalhando aquilo de uma certa maneira até que aquilo se transforme, né? Então, a gente sempre vai semeando coisas, semeando sentimentos, semeando energias, semeando vibrações até que aquilo ali se transforme, né? E eu falo que a semente, ela é um símbolo muito bonito, né? Porque ela transforma, ela se harmoniza, ela vigorosamente sai e brota e se transforma em algo muito maior. Então, eu acho que é uma analogia muito legal. Então, semente também é ligada a seme, né? É ligada a uma coisa que é colocada ali dentro e que de repente, né? Seja mãe ou mulher, seja mãe terra, né? Ela se transforma. Ela realmente se glorifica dentro daquele contexto e acontecem os milagres. Então, eu digo que a vida acontece ali naquele momento. Então, quando isso germina, germina quando isso acontece, seja criança, seja planta, né? É uma sensação de euforia, de fertilidade, de vitalidade. Então, eu imagino que nesse momento, nesses 129 anos da empresa, vocês tenham se sentido dessa forma, né? Porque isso é vida. É vida dentro da gente, é vida que transforma, é vida que nós vamos construindo, nós vamos montando, nós vamos brotando. Às vezes, nós vamos até morrendo, dependendo do contexto, mas morrendo no sentido metafórico mesmo. No sentido de transformar em outro, transformar em novas formas, em novas vivências. Então, a gente vai se sentindo aí um semideus, né? Porque a gente pode gerar. A gente pode gerar oportunidade, a gente pode gerar alegria, a gente pode gerar entusiasmo, a gente pode gerar motivação, a gente pode gerar tudo que a gente quiser. Por quê? Porque isso pode brotar de dentro de nós. Assim como a terra faz com que essa semente brote de dentro dela, né? E aí, pra não deixar de falar no nosso contexto, né? A gente tá vivendo agora um momento de pandemia e eu, pelo menos, eu percebi esse momento como um momento muito de introspecção. Da mesma forma, às vezes, até que a semente, né? A gente ficou guardadinho em casa, não foi isso que a gente fez? A gente ficou quietinho ali, aguardando o momento certo, mas ao mesmo tempo produzindo muita coisa. Porque eu imagino que vários de vocês se reinventaram nessa coletiva. a pandemia serviu pra mostrar pra gente novos modelos, novas formas de trabalho, novas formas de vivência com a família. Ou seja, a gente também é semente, né? A gente não esquece do nosso destino. A gente vai querendo fertilizar, a gente vai querendo ser fertilizado, ou seja, a gente também quer crescer. E mesmo nesse momento que a gente teve que ficar mais resguardado, a gente teve que ficar mais quieto, às vezes, até um pouco mais introspectivo dentro das nossas emoções, a gente também conseguiu visualizar muita coisa bonita, que normalmente aquela correria do dia a dia, aquela questão do estar no piloto automático não deixa a gente perceber. Então, eu penso que neste momento nós começamos a sentir com todas as partes, né? A perceber de outras formas. Nós estamos aqui hoje, nós estamos comemorando juntos, online, né? Nós estamos usando o espaço virtual que normalmente a gente não tinha tanto costume assim, mas que ao mesmo tempo a gente percebe que é um veículo também muito importante e que está sendo primordial para a gente conseguir continuar elaborando novas formas de vivências, de imaginação e também a gente vai trabalhando o que a gente tem em memória, ou seja, é o passado junto com o futuro, mas a gente tem que pensar que esse momento presente ele é importante e ele deve ser vivido no agora. Então, é celebrar, comemorar, compartilhar, porque 129 anos é muita história, é muita coisa. Então, a gente vai aí nesse caminho se reinventando, né? Ou seja, cuidando-se. E pelo que eu percebi, as pessoas da CEAPA tiveram muito cuidado com vocês e com seus familiares e com as pessoas que vocês amam, que nós tivemos, graças a Deus, pouquíssimos casos. Ou seja, que bom que todos tiveram uma consciência, que todos tiveram uma concepção realmente de é um momento de realmente cuidar, né? E várias pessoas e várias famílias se harmonizaram de uma forma muito diferente, ou seja, várias pessoas fizeram várias coisas, talentos, as funções internas da casa mudaram, ou seja, todos se auxiliando, se ajudando ali. E a convivência talvez tenha ficado até mais forte, né? Mais unida e talvez nós todos tenhamos percebido o valor que existe em cada família. Então, cada colaborador, cada pessoa que participou desses 129 anos teve também como retaguarda as suas famílias, as suas histórias, as pessoas que realmente também deram aquele suporte, né? Porque a família da gente é o apoio, né? É o esteio de todos nós. Então, neste momento em que nós precisamos recuar, nós precisamos até dependendo da situação parar um pouco, mas de repente a gente percebe que às vezes parar e avaliar de novo o caminho é muito mais conveniente, muito mais inteligente e mais estratégico do que realmente a gente correr. Às vezes o tempo é de parar. Eu falo que nessa quarentena Deus brincou com a gente de transformar nosso cronos, né? Eu falo que hoje eu não tenho cronologias. Eu tenho dia após dia, momento após momento. Então, por exemplo, esse momento para mim é um momento de muito júbilo, de estar participando desta celebração com vocês, de estar colaborando para trazer essa mensagem de otimismo, de energia, de vigor, de realmente de irmos além, né? De entendermos essa situação não como um castigo ou como uma situação de dificuldades, mas como uma situação realmente de renascimento, né? Uma questão de autoconhecimento, uma questão de entrar dentro de si e perceber realmente quais são os seus propósitos, quais são as nossas missões. Então, eu me sinto muito feliz nesse momento de estar colaborando não só com vocês, mas com várias pessoas que eu tenho convivido e que tenho participado dos processos e que tenho realmente transformado isso numa trajetória positiva, né? De evolução e de aperfeiçoamento, no caso espiritual, físico, mental e psicológico. Então, esse autoconhecimento não é à toa que os povos de tradições milenares ligavam a fertilidade da terra à fertilidade dos homens e das mulheres, né? Faziam suas celebrações religiosas em meio aos campos recém-semeados, né? Para que o si humano provocasse a inveja da terra e ela também se exigasse para o recebimento das sementes. O si dos homens provocado, provocando o si da terra. Mas o inverso também é verdadeiro. O si da terra pode provocar o si dos homens. Então, aprendendo com a terra a celebrar a vida, a celebrar realmente os ciclos, que nós somos seres de ciclos e cada ciclo que nós vamos passando, em cada momento que nós vamos conseguindo superar, conseguindo transformar, outra palavra que eu gosto muito que é transmutar, a gente vai entendendo que essa energia ela é importante e que os momentos devem ser vividos cada um com a sua própria essência. então, os novos eles nascerão das sementes. Não porque não serão eles mais os mesmos, eles não vão ser as mesmas pessoas, nenhum de nós depois dessa pandemia será o mesmo. A gente vai ter um valor muito diferente para as coisas mais simples, as coisas mais singelas, para as coisas mais essenciais da nossa vida. porque a semente é precisamente isso, ela é uma vida se recusando a ser a mesma. Ela é uma vida sabendo que para continuar viva ela precisa deixar de ser. Muitas vezes ela precisa deixar de ser para se tornar o que há de vir e para ser uma outra coisa. então muitas vezes a gente sofre um pouco com certas questões mas a gente não devia sofrer a gente devia agradecer ter muita gratidão por momentos como esse porque nos dá oportunidade de nos tornarmos melhores porque nesse momento a gente começa a perceber que várias coisas podem e precisam ser modificadas muitas vezes para que a gente alcance um outro nível um outro patamar dentro da nossa própria história. Então eu gosto muito do autor Rubem Alves e eu trouxe essa imagem inclusive porque eu acho que ela representa muito nós todos agora. Nós ficamos em nossas caverninhas nas nossas casas nós ficamos dentro do nosso conceito de semente ou seja a gente teve que ficar no escuro a gente teve que ficar ali guardados para começar realmente a germinar em outra coisa né e para mudar realmente até a nossa forma de gene mesmo a nossa forma de entender o mundo né de observar de dar valor dar valor à natureza né nós estamos vivendo tantos eventos aí traumáticos de queimadas de mortes de animais de outras coisas de questões atmosféricas ou seja a gente precisa mudar mentalidades e a gente precisa realmente crescer sim mas crescer com sustentabilidade né crescer num processo onde todos ganhem né compartilhar né esse nosso espaço que é a nossa mãe terra de uma forma mais consciente né mais é preservativa né do que afinal de contas espero que nós tenhamos mais 129 anos para viver né para viver todas essas coisas maravilhosas para construir realmente um legado né e um propósito de vida diferenciado desse que hoje nós estamos né então se não houver mistura de genes se a planta quiser ser a mesma sempre né ela se degenera então é preciso deixar de ser o mesmo e se transformar em outro vale para as plantas a sabedoria evangélica quem quiser salvar a sua vida perdê-la quem permanecer o mesmo morrerá ou se transformará numa pedra na procriação sempre existe um pouco de morte então neste momento eu imagino que a gente esteja vivendo um momento de luta em relação a algumas coisas que precisa morrer em nós para nós realmente nos transformarmos em algo novo né e eu normalmente eu gosto muito de brincar e de fazer provocações então eu provoco vocês agora uma reflexão que é qual é a hora da reinvenção já se foram 129 anos e nós estamos hoje celebrando mas e agora e a partir de então como é que vai ser como que é essa hora agora principalmente uma hora tão importante que nós estamos vivendo de transição será que a gente aceita esse novo na nossa história vamos vivê-los era uma mensagem essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês de realmente assim pensar que não existe nada que é feito por acaso e se nós estamos passando por esse momento é uma necessidade nossa enquanto até evolução né terrestre mesmo né de como seres humanos de transformar de transmutar de realmente que impere uma nova ordem para nós uma nova ordem mais cooperativa uma nova ordem mais construtiva uma nova ordem mais sustentável né e que vamos seguindo 129 anos que sejam celebrados com muita alegria com muita harmonia com muito amor com realmente uma visão de esperança porque nada melhor do que a analogia da semente que eu tanto gosto né ela brota ela nasce e ela revive independente das estações dos estados e principalmente ela rompe com os paradigmas de marasmo e de que nós não conseguimos fazer algo então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês eu agradeço a participação aqui junto a vocês nesse momento espero que vocês carreguem com você essa esperança essa visão realmente do nosso futuro da nossa história e que nós tenhamos realmente essa consciência cada vez mais exacerbada e cada vez mais viva no coração de todos nós agradeço a participação tenham um bom dia tenha um bom dia uma boa comemoração e que todos tenhamos muita saúde muita 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 saúde para celebrar muitos mais anos por aí muito 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 obrigada doutora Marlucci doutora Marlucci veio voluntariamente estar conosco aqui gostei muito dos seus palavras gostei principalmente dos 129 anos de esperança nós que lidamos com a cultura que lidamos com a terra isso consegue muito bem mostrar resumir o que nós somos então muito Marlucci muito obrigada por estar aqui conosco hoje Sim até eu também agradeço muito eu trouxe essa analogia porque eu penso que nós enquanto seres humanos precisamos da terra né em todos os sentidos alimentos vida né procriação ou seja estamos todos juntos nesse processo então são muito aliás eu falei 129 é pouco né mas enfim era só para fazer mesmo a metáfora da ideia Tá ótimo então Marlucci muito obrigada pela sua participação agora eu quero então passar a palavra para o doutor José Ricardo Ramos Roseno que é o nosso subsecretário de regularização fundiária por favor doutor Roseno com o senhor a palavra bom dia bom dia a todos me sinto muito honrado por fazer parte da CEAPA na comemoração dos seus 129 anos de existência as minhas palavras serão dirigidas e cumprimentos saudação a todos aqueles que contribuíram ao longo dos 129 anos dessa importante instituição a todos os técnicos pesquisadores fiscais e demais colaboradores de todas as vinculadas EMATER IMA e EPAMIG que compõem o sistema estadual de agricultura liderado pela CEAPA e tão respeitado pelas demais organizações afins ao longo de todo o país cumprimento a secretária Ana pela sua liderança forte e dedicação que com certeza marca na história da CEAPA a primeira mulher e técnica a assumir tão honrosa posição e que implementa uma gestão pragmática técnica e para resultados agora me dirijo aos colaboradores da subsecretaria de assuntos fundiários cumprimentá-los de forma muito especial pela grande contribuição a essa agenda a agenda fundiária ainda tão atrasada em nosso estado foram muitos desafios superados por essa equipe até o momento o primeiro deles é a criação do serviço na CEAPA antes executado por outros órgãos e com questões tão complexas além de tão importantes para o desenvolvimento do espaço rural em nosso estado formamos as equipes com duas superintendências redesenhamos processos como exemplo a chamada pública para organizar e priorizar o atendimento aos municípios com critérios claros como o IDH trazendo transparência e seriedade para a política somos um dos projetos estratégicos do governo com gerenciamento intensivo pelo próprio governador e com metas metas alcançadas por essa equipe em 2019 e também em 2020 fizemos nova licitação com redução de 50% no valor do georreferenciamento isso representou uma economia muito significativa na execução dessa política opinamos na PL 3601 que tem o objetivo de melhorar a titulação bem como de melhorar a gestão e destinação das terras devolutas em nosso estado publicamos a resolução para arrecadação sumária que tem o objetivo de acelerar a arrecadação também das terras devolutas iniciamos a escrituração do projeto de Aiba com 225 minutos aprovadas até o momento nos distritos florestais emitimos as DAES para cobrança da utilização daquela terra DAES que não era cobrada há alguns anos e instauramos até então 28 processos administrativos para arrecadação e gestão desses distritos aí vem a pandemia e essa valorosa equipe manteve e até superou suas entregas em um momento tão adverso a toda a humanidade como disse a Marluce nós tornamos nós nos tornamos melhores ainda temos muito o que fazer e muitos outros desafios como o credenciamento de empresas de gel onde o decreto já foi elaborado pela nossa equipe e está prestes a ser publicado isso vai trazer economia e abrangência para a política mais uma ação ímpar do estado de Minas Gerais Minas Gerais sai na frente nessa ação iniciaremos as ações em Brumadinho onde trabalharemos com mais 23 municípios com a contratação de 10 técnicos que já foram selecionados Rio Pardo Operação Grilo concluímos a varredura e agora estamos em negociação com o Ministério Público para que possamos fazer a escritura de mais de 7 mil propriedades escritura dos lotes rurais do Jaiba e por aí vai são muitos desafios e com certeza serão superados por todos vocês parabéns a todos obrigado muito obrigada doutor Roseno eu passo agora a palavra ao doutor Ricardo De Michele que é o nosso subsecretário de desenvolvimento rural por favor doutor De Michele bom dia bom dia secretária bom dia a todos e a todas com muita honra nós participamos desses eventos hoje tipicamente solene festivo são 129 anos de existência dessa importante instituição que hoje tem à frente a secretária Ana Valentini que com muita sabedoria e firmeza tem a conduzido mas também com a serenidade necessária que o cargo exige sobretudo nesse sobressalto que a gente tem enfrentado temos sentido muita firmeza na forma que ela nos tem conduzido cumprimentamos aos demais subsecretários aos colaboradores da CEAPA as diretorias e presidentes das vinculadas da EMATER da EPAMIG do IMA sem estas nós não atingiríamos os resultados que historicamente a gente vem atingindo né a palestrante Marluz que nos brindou com um tema motivacional bem encaixado no que a gente faz né foi muito oportuno parabéns e a gente fica pensando aqui né CEAPA 129 anos o papel do Estado no desenvolvimento 2020 ao pensar na CEAPA com essa existência nascida criada em 1891 eu fico imaginando quantos registros interessantes deve ter na sua história partiu de um momento que praticamente devia ser uma agricultura da Ipecuária totalmente extrativista percorreu por longos períodos duas grandes guerras atravessou o período do berço da extensão rural em Minas Gerais 1948 da EPAMIG da pesquisa da vigilância sanitária e animal e da inspeção acompanhou a Embrapa né então ela percorreu por esses percursos convivendo com diversos cenários por volta dos anos 50 60 a necessidade de importação de alimentos em todo o Brasil conseguiu conduzir o Estado de Minas Gerais juntamente com o país ao sair de um Estado e de um país de importação de alimentos onde as filas eram violentas quilométricas para comprar arroz e feijão para partir para o cenário de um dos maiores produtores e maior exportador de grãos e proteína animal do mundo né a gente sempre fala o mundo hoje depende da safra brasileira a segurança alimentar mundial depende da produção do Brasil e o Estado de Minas coordenado essa atividade pela SEAPA muito bem soube acompanhar essa produção né então dentro desse cenário do ano né o papel no desenvolvimento do Estado de 2020 a gente foca um pouco para num ano de diversas adversidades como que nós estamos né então a gente fica analisando esse sobressalto que a Covid nos pegou afastou né afetou todas as cadeias produtivas e a forma com essas instituições públicas e privadas funcionam mas contudo de uma forma geral agropecuária respondeu positivamente a esse cenário vocês viram acho que o Albanese deve detalhar um pouco mais mas no Estado de Minas de terça-feira houve um aumento no percentual de 34% na exportação de 9% e 34% de todo o negócio externo do Estado veio do agro né o VBP aumentou 21 valor bruto da produção aumentou 21,9% temos que analisar os cenários os efeitos mais maléficos do isolamento que foi necessário afetou a cadeia produtiva e a comercialização dos produtos da agricultura familiar foi onde as vinculadas atuaram de forma imediata se posicionaram e subsidiaram o Estado nos cenários e tendências que vem acontecendo e assim continuam mas ali mesmo nós detectamos que a quebra do elo do agricultor familiar com o comprador com o comércio foi o que mais foi afetado aqueles setores que tinham a cadeia produtiva mas com a logística de venda organizada mais consolidada direta a água indústria do supermercado foi até beneficiado os preços até subiram nós estamos vendo preços de produtos da cesta básica subir o que é é justo e da carne bovina que puxou todos os demais para o patamar de fato do que precisava fazer após anos e anos de defasagem mas a gente traz para os colegas é o compartilhamento de alguns resultados com toda a dificuldade que nós estamos tendo esperávamos que obviamente se fosse um cenário melhor sem a pandemia os resultados seriam melhores ainda mas a gente cita e compartilha com essas vinculadas nossas e todos os nossos colegas alguns resultados obtidos pela nossa subsecretaria de desenvolvimento rural e agricultura familiar compartilhamos e agradecemos a todos os colaboradores que com maior esforço conseguimos chegar a esses resultados com toda a diversidade o progenética e profêmeas por exemplo já foi implementado na forma habitual já começa a trazer resultados não deixamos o progenética nem o profêmea parar o programa de apicultura atendeu com 56 quilos a 8 associações e 16 municípios o programa de revitalização do São Francisco um programa consolidado que tem a participação efetiva das vinculadas sobretudo da EMATER seguimos com a execução e para atendimento a mais 33 municípios de aplicação de mais 9 milhões de reais além de autorização para o aditivo e utilização dos recursos dos rendimentos que vai aumentar ainda mais esse leque de municípios a serem atendidos o irrigaminas são 704 kits adquiridos que vão ser entregues em 2021 são 704 famílias que vão receber um pequeno e simplificado conjunto de irrigação que vai gerar muito resultado de produção principalmente hortícolas e frutícolas que vai atender o PAA o PNAE cujo nosso objetivo seria aumentar a renda em emprego garantia safra 29 mil e 800 famílias atendidas esse ano significam mais de 25 milhões de reais na mão desses agricultores familiares que tiveram a sua safra comprometida o próprio e que passamos a fazer as reuniões virtuais o Nucon sobre se preparar para trabalhar toda a gestão dos conselhos e das câmaras técnicas com muita excelência e isso está rodando muito bem retomamos as reuniões virtuais do CEDRAF com grande participação e não deixando os efeitos da pandemia atrapalhar essas articulações são indispensáveis para o desenvolvimento liberamos com esforço da secretária Ana Valentina desde o ano passado para o próprio ICI recurso da ordem de 497 mil reais para combater e identificar e combater e achar métodos de controle de uma doença e praga que está cometendo os piquezeiros no norte de Minas da maior seriedade tem município que já perdeu segundo alguns levantamentos em torno de 50% das suas plantas uma cadeia de extrativistas extrativistas da maior importância socioeconômica para o norte e diversas regiões do estado de Minas Gerais na CELIR nossas atenções estão voltadas para diversos projetos contudo dois principais um é o do Jequitaí nós conseguimos esse ano assinar o 12º termo aditivo e conseguimos a renovação da licença de instalação da barragem de Jequitaí do projeto e da agrícola por mais seis anos que vai beneficiar uma grande região carente do norte de Minas e aumentar a vazão do rio São Francisco em 34 metros cúbicos por segundo além de disponibilizar água para uma área irrigada de 35 mil hectares então uma grande tratativa para que o IDEN também passe a ser o executor dessa ação e no ProBrasil a Codevasse está assegurando 210 milhões para a efetivação dessa tão sonhada barragem desse projeto hidroagrícola para o norte de Minas Gerais o Jaíba é outra atenção que a secretária deu pediu prioridade juntamente com a subsecretaria da SUACI e regularização fundiária estamos envidando todos os esforços para regularizar as pendências das questões fundiárias desde a etapa 1 e da etapa 2 1828 polônios aguardando a regularização fundiária e nós vamos chegar a esse objetivo destravar essas questões o NGA Núcleo de Gestão Ambiental muito sabidamente foi criado e tem atendido o seu papel de trazer para si questões de alta complexidade ambiental ele trata de assuntos que necessita de especialistas que se debruçam sobre as questões legais e as questões que estão travando o desenvolvimento agropecuário mesmo que de forma sustentável então esse Núcleo de Gestão Ambiental também acomodado na nossa subsecretaria tem criado facilidades e proporcionando um bom caminho para que a gente consiga avançar e tornar a agropecuária do estado de Minas Gerais cada vez mais produtiva e por fim assegurando o nosso comprometimento as diretrizes emanadas pela secretária e pelo governo do estado nós parabenizamos a todos por essa data solene de comemoração dos 129 anos da FEAP obrigado a todos e parabéns por esse dia muito obrigado doutor da Michele eu passo agora a palavra do doutor João Ricardo Abanesi que é o nosso subsecretário de política agrícola bom dia a todos inicialmente eu quero parabenizar a secretária Ana Maria por estarmos aqui nesse momento comemorando 129 anos da CEAP como a secretária disse em 1891 tivemos a criação não só da secretaria da agricultura mas também duas outras a secretaria de obras públicas e de comércio 129 anos e mantemos a secretaria da agricultura e nós tivemos tivemos lá o primeiro secretário doutor Davi campista literalmente um homem do campo que iniciou a história da CEAP e hoje nós temos a secretária uma mulher secretária Ana empreendedora escrevendo mais um capítulo dessa grande CEAP e aí eu também quero parabenizar os os servidores os funcionários da MGS todos os colaboradores que ajudaram a escrever essa história e estão escrevendo essa história e aí eu vou citar o nome da dona Lúcia que literalmente ajudou a escrever a história da nossa CEAP e a secretária traz um tema provocador nesse momento discutimos 2020 o papel da CEAP no desenvolvimento do Estado poxa quantas coisas ocorreram nesse 2020 2020 a mudança da forma de de vermos o mundo a forma de trabalharmos a forma de relacionarmos o quanto aprendemos foi um desafio enorme e é interessante nesse aprendizado que eu chego aos primeiros momentos da instalação da pandemia chegando aqui no Brasil como a sociedade ficou preocupada com o abastecimento alimentar muitos correram aos supermercados foram lá eu lembro do período da inflação alta que a gente recebia o salário e corria no supermercado para fazer a compra encher os carrinhos os estoques que a gente mantinha em casa preocupados com a segurança alimentar a pandemia trouxe para nós esse esse receio a falta do alimento e fome graças a Deus a gente não sentimos mas nós temos quase um bilhão de pessoas nesse mundo passando fome mesmo com os resultados expressivos no ganho de produtividade mas no Brasil interessante como esse esse momento de pânico ele foi sendo acomodado o comércio as pessoas sentindo que não precisava correr e aí eu vejo que a sociedade também começou a perceber que tinha um sistema muito forte para segurar esse abastecimento esse esse sistema ele não só de Minas mas de todo o Brasil ele ele está alicerçado e nos que eu chamo de e que está na lei da política de desenvolvimento agrícola são os instrumentos para se fazer uma política agrícola e o estado de Minas e que é referência ele tem esses instrumentos muito sólidos que é assistência técnica extensão rural desenvolvido pela EMATER é a pesquisa agropecuária desenvolvido pela nossa EPUAMIG e a defesa agropecuária desenvolvido pelo IMA tem outros instrumentos também que eu vou comentar mas esses três que que dão um corpo significativo a CEAPA contribui para que a sociedade tenha essa segurança alimentar que tenhamos a segurança que o alimento estará disponível porque a política ela assegurou a sanidade do rebanho que o alimento possa ser consumido então uma estrutura sólida nós temos no nosso estado a secretaria formulando as políticas e essas três empresas duas empresas em uma autarquia executando essas políticas dando segurança para a sociedade na questão na tranquilidade outros instrumentos também que são importantes e que estavam ali a informação é outro instrumento e que o governo no primeiro momento o que ele precisou de informação saber se o SEASA estava funcionando saber se o abate ocorria as feiras assistência técnica como estava a comercialização e nós a SEAPA contribuiu nesse momento um divisor da sociedade e nós estávamos ali suprindo a demanda para que o estado tomasse decisões a alta direção do governo e semanalmente quinzenalmente a gente foi dando sustentação ao governo da tranquilidade no abastecimento é lógico como o Ricardo falou alguns foram impactados nós sabemos a floricultura produção de peixes ornamentais dentre outros foram impactados de forma significativa mas a informação é um instrumento essencial e aí eu agradeço a equipe do doutor Carlos Bovo por ter trabalhado intensamente nessa na questão da informação também do crédito que é outro instrumento que vem trabalhando de forma intensa para nesse momento dar suporte à continuidade aí eu vou para outro instrumento não vou falar muito mas do cooperativismo da importância do cooperativismo aqui eu eu vou utilizar esse instrumento para agradecer ao doutor Gilson Salles pelo envolvimento de toda sua equipe também nesse nesse momento de dificuldade o 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 de dificuldade da economia, nós temos uma estimativa de redução de 5% a 6% do PIB brasileiro. E o setor agropecuário é a perspectiva de crescimento de 2% a 3% no país. Que coisa espetacular nós temos um setor tão forte para assegurar a população. E eu vejo que nós contribuímos para uma mudança da visão do povo brasileiro do setor rural. Se a gente, eu não sei se vocês lembram, da história do Jecatatú, o homem do meio rural sempre o caipira. Tanto é que nas festas juninas, aqui na cidade nós vestimos uma calça remendada, de uma forma pejorativa. E no momento de pandemia, nós sentimos que a sociedade ficou assegurada quanto ao abastecimento alimentar, porque um setor que é essencial para qualquer país, que é a produção de alimentos, que é a produção de alimentos. Como foi dito, a questão de... Éramos importadores e hoje nós estamos tendo o quê? Aumentamos as nossas exportações, aumentamos a geração de riqueza no campo, tivemos safras de grãos recorde, a produção de café também. Olha que incrível os nossos resultados. E aí a CEAPA tem um papel muito importante. Porque quando tudo está bem, agora, com o aumento do preço do arroz, a sociedade fica... Deixa eu tirar minha parceira aqui. Mas quando a sociedade está tranquila, é porque o sistema está funcionando. E aí, eu encerro aqui agradecendo o empenho de cada um. A importância que cada um tem na CEAPA para que a gente tenha uma harmonia para o povo brasileiro e abastecemos os nossos lares com alimento. Parabéns, eu tenho muito orgulho de estar com vocês, ajudando a construir para Minas um agronegócio cada vez mais forte. Parabéns a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Vanessa. Agora, no nosso segundo bloco, nós teremos a presença do doutor Gustavo Lateza, presidente da Maté, da professora Nilda Soares, presidente da EPAMIG, e do doutor Thales Fernandes, do IMA, nosso coordenador geral do IMA. Eu vou pedir para vocês, nós vamos ter aí dois minutos, uma pausa de dois minutos para alguns vídeos institucionais e já retornaremos. Aguardem. Música Música Para mim é uma grande honra fazer parte da família CEAPA, estar com vocês nesse momento tão especial, comemorando 129 anos de assistência da nossa Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Eu cumprimento a todos os servidores da Secretaria de Agricultura e suas vinculadas e parabenizo pelos 129 anos dessa Secretaria que presta um serviço tão importante para a agropecuária mineira e que, sem dúvida, está inovando e desburocratizando o serviço público e facilitando a vida do produtor rural. Agricultura e pecuária fazem parte da história, cultura, economia e tradição do povo mineiro, gerando oportunidade e prosperidade. A contribuição da agropecuária para o Estado de Minas Gerais tem sido relevante e, com certeza, muito contribuíram as políticas públicas e norteadoras dessa Secretaria com a sua equipe valorosa, composta por excelentes profissionais. Neste contexto, destaco a atuação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a nossa CEAPA, que tem a missão de construir políticas públicas, coordenar o sistema de agricultura, definir diretrizes e planejamento estratégico e congregar as parcerias institucionais. Eu me orgulho muito do trabalho em equipe que todos vocês realizam, da dedicação e tenho certeza que vocês estarão firmes na recuperação do nosso Estado, um caminho, um horizonte muito promissor de desenvolvimento, de dignidade e de renda para todos nós em Minas Gerais. Parabéns, CEAPA, pelos 129 anos. Viva a Secretaria da Agricultura! Parabéns à família CEAPA por seus 129 anos em prol do desenvolvimento de Minas Gerais. Parabéns, CEAPA! Parabéns e muito obrigada a todos vocês! Diversidade, tradição, cultura. Saber passado de geração em geração. A produção de queijo artesanal faz parte da identidade mineira, que ganha formas e sabores, conforme cada região. Toda essa profusão de técnicas, fruto do trabalho do produtor rural, passa a ser regulamentada agora pela legislação mineira. É o governo de Minas garantindo o alimento seguro e de qualidade para quem consome, e condições de produção e comercialização para quem produz. Contando sempre com a assistência técnica e a extensão rural da EMATER, o suporte da pesquisa desenvolvida pela IPAMIG, o olhar atento e o registro do IMA, e a Secretaria de Agricultura propondo e elaborando as políticas públicas para o desenvolvimento do setor, para que os queijos artesanais mineiros possam ser cada vez mais valorizados em suas diferentes formas, sabores e saberes, tão diversos e únicos como Minas é. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos agora, então, com nossos diretores e presidentes e nossas vinculadas. Primeiramente, eu quero passar a palavra para o doutor Gustavo Laterza de Deus, que é o diretor-presidente da EMATER. Por favor, doutor Gustavo. Bom dia, secretária Ana, satisfação. Em nome da senhora que eu queria cumprimentar a toda a família CIAPA aqui presente, também cumprimentar a professora Nilda e o Tales, e extensivos cumprimentos aos colegas do IMA, da IPAMIG, e também aos meus colegas da EMATER. Satisfação estar aqui com vocês, momento muito importante, uma data simbólica, ao qual a gente tem muito orgulho de estar aqui nesse momento de celebração. Primeiramente, eu queria parabenizar a CIAPA pela comemoração dos seus 129 anos de história, construída com muito trabalho e determinação em prol do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Nós temos a CIAPA, Minas Gerais, como a referência para todo o Brasil. Nos contatos que eu tenho em outros estados, isso é sempre muito bem lembrado, sabe, secretário? Também queria, aqui nesse momento, manifestar o nosso reconhecimento e gratidão a todos os servidores e gestores, dirigentes da CIAPA, que construíram essa história pungente de muito serviço prestado a toda a comunidade de Minas Gerais. Para nós, da EMATER Minas Gerais, é uma honra muito grande fazer parte da família CIAPA. Também queria aproveitar a oportunidade de parabenizar a secretária Ana Maria, pela sua liderança e protagonismo na condução com maestria do sistema agricultor de Minas Gerais. No momento difícil, de crise, mas com muita determinação e trabalho, trabalho de equipe que ela conduz, superando, enfrentando e superando essas adversidades, com os bons resultados aqui sendo anunciados. Parabéns, secretária Ana. É uma honra fazer parte da sua equipe. Bom, gente, na questão das ações aqui da EMATER, nesses tempos de pandemia, queria lembrar a memória que, desde março, quando o nosso governador Romeu Zemas nos publicou o decreto de emergência em saúde e calamidade pública, ao qual, na sequência, foi criado o Comitê Extraordinário da Covid, que soltou várias resoluções orientando para esse momento de pandemia. Pois bem, desde o primeiro momento das recomendações do Estado, nós da EMATER, e através do alinhamento com a própria CIAPA, estabelecemos portarias em objetivas, orientando todas as equipes na condução dos trabalhos, na adaptação dessa nova realidade, seguindo os protocolos sanitários e a forma de conduzir os trabalhos. Isso foi feito, trabalho intenso e rápido. Dentro desse primeiro momento, estabelecemos o teletrabalho, no primeiro mês. Posteriormente, através dos decretos municipais e também através das orientações do programa Minas Consciente, adaptamos as situações do trabalho presencial. Isso foi feito. Então, desde o início desse processo, a EMATER não parou, seja no trabalho presencial, seja através do teletrabalho. Isso queria registrar que os colegas se adaptaram muito bem e buscaram, com inovação e parceria, desenvolver bem os seus trabalhos. Foi um grande aprendizado para todos nós. Momento de reinventar a nossa forma de atuar, levando o atendimento às famílias, da melhor forma possível. Conseguimos conciliar a atuação presencial e utilizando as tecnologias digitais para conjugar esforços e potencializar a atuação dos extensionistas, na melhor forma de atender as pessoas e levar soluções. Isso foi feito. Destaco que, nesse momento de crise, utilizamos intensamente as tecnologias da informação e tecnologia da comunicação, que muito contribuiu na atuação das equipes no atendimento às pessoas. Queria relembrar que, desde o ano passado, lançamos o programa EMATER 4.0, que tem esse objetivo de incentivar, fomentar a cultura da inovação dentro da empresa, para melhor prestar o serviço à comunidade. Isso foi feito com a atuação e participação de cada colega. Bem como, também, utilizamos as tecnologias digitais para poder agregar e potencializar o trabalho das equipes. Queria trazer alguns exemplos disso que eu estou falando. No ano passado, nesse programa 4.0, também tivemos a felicidade de lançar o projeto EMATER, que é uma plataforma digital, em forma modular, adaptada a smartphone, tablet e computador, que tem vários módulos que possam atender a melhoria da performance naquilo que o extensionista vai atender as pessoas, as famílias. Módulos de análise solo, cadastramento de cliente, atendimento de cliente, boletim de produção, também a questão de várias outras módulos que contribuem para o atendimento e o trabalho do extensionista. Também temos o próprio módulo da Embrapa, fazendo o link direto com as informações disponibilizadas para a Embrapa. Enfim, várias informações importantes para contribuir com a atuação extensionista. Lembrando que essa plataforma, EMATER, ele é mobile, ou seja, online e offline. Isso viabilizando a utilização do tablet também no campo, ao qual disponibilizamos para cada extensionista um tablet que está sendo utilizado no dia a dia. Também queria lembrar aqui que desde o primeiro momento da pandemia foi intensa o uso dessas tecnologias. lives, foram duas lives por semana, os mais diversos assuntos técnicos, de acordo com as demandas dos produtores e também dos técnicos. Videoconferências, foram milhares de videoconferências, desde o trabalho dia a dia das equipes, interação dos trabalhos, como também no atendimento aos produtores. Webinar também foi acionado, utilizado. Oficinas de capacitações, oficinas de capacitações virtuais também foram bastante utilizadas. Agora, teremos agora como exemplo, na próxima semana, capacitação de videoconferência com o virtual, através de uma parceria com a BCZ, Embrapa e PAMIG, para atender e qualificar, atualizar os extensionistas da região do Triângulo Mineiro, em melhoria e recuperação de pastagens. É um exemplo, dentre outros, que eu queria mencionar, dentro dessa agenda de inovação. Também usamos intensamente, nos atendimentos junto aos clientes, nas abordagens, levar informação e buscar demandas, as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, isso foi usado de forma diária e, insistentemente, nas agendas de comunicação junto aos nossos clientes. No caso do WhatsApp, também criamos, além aqui de uma linha direta, também o WhatsApp Business, para poder fazer esse erro de aproximação do extensionista com os clientes, levando informações e recebendo demandas. Também nesse trabalho da pandemia, destaco aqui o monitoramento que foi feito pelas equipes da EMATER, do abastecimento de produtos, agrícolas, insumos e alimentos, para acompanhar como é que está a situação do abastecimento em cada município. E isso foi feito de um trabalho muito forte e acompanhado semanalmente. Também nesse período de pandemia, destaco várias experiências exitosas, mais de 80 que os colegas da EMATER inovaram, buscaram alternativas para poder se adaptar a essa realidade e melhor atender os seus clientes, buscando integração com parcerias na busca dessas soluções. Destaco que dessas 80, mais de 40 foram um aspecto de comercialização. No primeiro momento, no mês de março, abril, teve um impacto na comercialização de feiras livres e a venda para o PNAE. Isso impactou no primeiro momento. Entretanto, com essas ferramentas de comunicação, conseguimos ajudar os produtores a buscar alternativas e, a partir daí, conseguiram melhorar a sua comercialização e até porque, também exemplos que, a partir disso, até melhorou o seu quantitativo de vendas. então, isso é importante que foi um aprendizado, uma evolução e os produtores estão satisfeitos com essa oportunidade que foi criada. Também queria destacar aqui que o programa Minas Rural, Estação Rural, que é a rádio da internet, NEMATER, o site, foram amplamente utilizados, fomentados e os programas continuaram de forma positiva todas as semanas. Não teve nenhum tipo de interrupção. também queria destacar nesse período a autorização do governador Romeu Zema para a implementação do PDV da EMATER e, simultaneamente, o início da contratação dos concursados. Isso é uma vitória histórica a qual a gente queria agradecer e registrar aqui o nosso agradecimento à secretária Ana pela intensa participação, a busca dessa solução e também o nosso governador Romeu Zema por ter aprovado essa importante iniciativa que vai fortalecer o serviço de ATER aqui em Minas Gerais. Tenho certeza. Queria destacar também que dentro dessa agenda da contratação dos novos funcionários, dos novos profissionais da EMATER, também inovamos no pré-serviço. Vai ser a primeira vez que vai ser um pré-serviço virtual ao qual a equipe da EMATER aqui, todos os colegas, montaram todo um planejamento, um conteúdo robusto para poder desenvolver junto aos novos profissionais que vão iniciar agora nesse mês de outubro. Tudo virtual. E, além disso, teremos também o estágio de campo que vai ser logo após a execução do pré-serviço virtual. Queria também destacar que nesse período de pandemia tivemos um grande avanço na execução de emendas parlamentares. Tivemos uma parceria muito forte com a Assembleia Legislativa de Minas e com a própria Segovia na execução dessas políticas públicas que envolvem a emenda parlamentar. Para vocês terem uma ideia, emenda parlamentar estadual, o maior número que nós tivemos de valores foi em 2018 na ordem de R$ 800 mil. Esse ano de 2020, nessa parceria forte e participativa, tivemos aporte de recursos na ordem de R$ 11 milhões. Mais de R$ 208 projetos envolvendo 55 parlamentares, seja emenda de bancada ou seja emenda individual. importante avanço que nós batemos um valor importantíssimo que vai levar oportunidade e atendimento a vários municípios aqui do Estado. Também queria registrar a parceria com deputados federais. Seis deputados federais colocaram emendas na EMATER para ser executadas esse ano em projetos de fomento. Tudo isso que eu estou comentando é projetos de fomento para atender as famílias rurais nos municípios e ao qual no caso federal foi a ordem nesse ano de R$ 4 milhões. A EMATER fez o estudo de habilidade, fez o projeto, arrumou toda a documentação, fez a licitação e agora já estamos com a ordem de serviço de fornecimento para poder receber esse material, esses bens para logo após o período eleitoral estarmos entregando nos municípios. Também queria destacar que além de tudo que eu comentei desses avanços, dessas ações que a gente está mencionando, as atuações do atendimento técnico continuou e também as políticas públicas foram executadas, como eu destaco aqui, a emissão didática, a declaração de aptidão ao produtor, projetos de crédito rural foram executados na sua normalidade, da declaração de aptidão ao PRONAF e os projetos de crédito rural na sua totalidade sendo amplamente atendidos, encaminhados. Também destaco aqui, conjuntamente com a SEAPA, a execução da política pública do PAA, que foi executada e tem uma nova remessa de recursos na ordem de R$ 16 milhões para começar esse ano e continuar o ano que vem. Também, conjuntamente com a SEAPA, na execução do Garantia Safra, atendendo milhares de famílias, também nas feiras virtuais do Progenética e Profêmia, que foi uma grande inovação conjuntamente com as parcerias e em sintonia com a própria SEAPA, que isso tem tido bons resultados, os parceiros e os produtores estão satisfeitos com essa iniciativa, e esse ano também destaco a realização do concurso estadual do queijo e do café, que vai acontecer agora, nesse mês de novembro, ao qual faz parte da grade oficial da programação do Estado de Minas Gerais na comemoração dos 300 anos. Por fim, eu queria trazer aqui umas reflexões de alguns desafios que a gente tem agora para frente para enfrentar e superar, ao qual a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados que está em vigor atualmente. Então, nós estamos atentos a essa agenda, criamos uma comissão aqui interna da Emater, está sendo trabalhado toda a adequação e a nossa expectativa é que nós estejamos adequados à lei no primeiro semestre de 2021. Outra questão de desafio que a gente tem para tocar para frente agora, conjuntamente com a SEAPA, é as demandas das prefeituras. Neste momento de crise, em plena pandemia, tivemos a grata satisfação, vamos dizer assim, um problema bom de ter uma demanda positiva das prefeituras da ordem de mais de 80 prefeituras demandando ampliação de convênio ou abertura de convênio com a Emater. Isso é uma grata satisfação que nos enche de orgulho e mostra da importância e a essencialidade que a Emater tem para o desenvolvimento dos agricultores e dos municípios. E também gostaria de destacar aqui um assunto que a gente fica preocupado é do cenário do ano de 2021. As incertezas que nós temos no ano de 2021. Estamos otimistas e motivados para enfrentar e superar qualquer adversidade. Entretanto, temos que ser realistas que a conjuntura para 2021 está um pouco comprometida devido à revitalização que está acontecendo na economia. O orçamento do governo federal tem projeções de um contingenciamento. Por exemplo, o Ministério da Agricultura vai ter um recurso menor previsto para 2021. E isso nos preocupa, porque nós temos parceria com o Ministério e com a própria Anater no repasso de recursos federais. E esses recursos são importantes para o custeio da Anater. Então, temos a esperança de trabalhar conjuntamente com a secretária, com o próprio Ministério, para buscarmos alternativas de novas oportunidades de receita para poder enfrentar o 2021 e termos os nossos objetivos alcançados. E, por fim, a nossa agenda também de continuar as iniciativas da cultura de inovação, que é uma preocupação nossa da Anater, de manter essa agenda e trazer a continuidade nessa cultura da inovação e do uso das tecnologias para potencializar o trabalho dos profissionais de Anater. Inclusive, a título de informação, temos um projeto conjuntamente com a CEAPA e com a vice-governadoria no que tange ao programa Agritec, ao qual temos um projeto sendo trabalhado que chama extensionista digital, que visa criar uma plataforma digital, que é o Demeter versão usuário, agricultor, para que a gente possa ter o agricultor ligado diretamente para o extensionista e podermos, juntos, agricultor e extensionista, buscar a melhoria dos atendimentos e das tecnologias que possam levar soluções para a melhoria de vida das pessoas. pessoas. Então, é isso, gente, que eu queria trazer de mensagem, queria agradecer a oportunidade, novamente, parabenizar toda a família CEAPA por esse momento marcante e a Imater fica muito feliz e honrada de fazer parte dessa família. Um abraço a todos, fiquem com Deus. muito obrigada, doutor Gustavo. Eu agora passo a palavra à professora Nilda Helena Soares, que é presidente da EPAMIG. Bom dia, Nilda. Bom dia, secretária Ana, bom dia a todos que estão conosco aqui na sala, os nossos subsecretários. Agradecer imensamente o convite para participar deste momento, 129 anos de criação da secretaria e, claro, fazer um agradecimento muito especial às vinculadas, que somos co-irmãs, a Emater, na pessoa do Gustavo e todos os funcionários e colaboradores da Emater, que fazem esse grande trabalho, importante trabalho na extensão rural. Ao IMA, a todos esses fiscais que, como bem disse, o Albanese, eu fiz essa esse depoimento no meu, na minha gravação de parabéns a SEAPO, mas entendo que teve que ser reduzido, eu queria aqui, então, reinterar esse agradecimento ao IMA, aos seus fiscais, que asseguram produtos de qualidade para nós, consumidores. A você, Ana, eu quero parabenizar imensamente, também fiz esse depoimento, a primeira mulher a assumir a secretaria e, claro, uma mulher falando isso de outra mulher, é muito importante, porque nós sabemos a luta das mulheres para que possam alcançar essas posições de comando e, naturalmente, a gente sofre algumas interpéries nesses caminhos, mas, naturalmente, a força, a sua força, a sua firmeza nas suas ações a levaram a este posto e, claro, muito merecidamente e você tem feito jus por conduzir a nossa secretaria. Eu preparei aqui uma pequena mostra da Ipamig. Pensei que, neste momento, onde nós estamos com todos os subsecretários nos ouvindo, com muitos dos nossos participantes da Ipamig, da Emateri, do IMA, que eles pudessem conhecer um pouquinho mais da Ipamig. É difícil este momento. Então, eu preparei uma pequena apresentação, espero ser breve nela, e dizer que a Ipamig, ela foi criada há 45 anos e essa criação, ela veio, claro, lá da Secretaria de Agricultura, que foi criada em 1891. E eu queria mencionar aqui, antes de iniciar a minha apresentação especificamente, os quatro grandes pilares dessa secretaria. Eu disse lá no meu vídeo que a secretaria foi criada com quatro grandes pilares. Ela foi criada com o pilar da assistência técnica rural com a CAR, e depois a EMATER. Ela foi criada com a fiscalização que deu essa autonomia à secretaria de fiscalizar através do IESA, através de um grupo de erradicação da febre afetosa que se tornou IESA, que depois que se tornou IMA. Ela foi criada também através da Ipamig, com o Pipa Eng, depois da criação da Ipamig, que é 45 anos, que veio a pesquisa. Mas tem sempre um quarto pilar que eu acho que é muito importante e, por incrível que pareça, ele foi criado antes desses três pilares. Logo que a secretaria foi criada em 1891, em 1892 a 1894, foi criado na Secretaria de Agricultura quatro grandes institutos. Dois institutos zootécnicos em Uberaba e Campanha e dois institutos agrícolas em Itabira e Leopoldina. Então, aí a CEAPA já tinha um grande olhar para a formação e qualificação dos profissionais que iriam atuar na agricultura. E a CEAPA continua com esse grande pilar que são os profissionais que são, geridos, que são formados sobre a orientação da CEAPA dentro da Ipamig, que são os técnicos em agropecuária em Pitangui e os técnicos em laticínios no ILCT. Então, portanto, são quatro grandes pilares que, como bem disse o Albanês, fazem a grande estrutura dessa secretaria e, a partir daí, todas as políticas públicas, todas as ações, todas as demandas que são necessárias para que isso possa ser regulamentado e que possa ser, claro, as ações serem efetuadas e implementadas. Então, fica aqui esse registro deste grande pilar de formação de profissionais. Claro que depois dessa, ao longo da história, os institutos, as universidades ampliaram essa formação, mas é bom sempre fazer esse registro da formação de profissionais. Então, eu quero aqui, pedindo ao Guilherme que passe o próximo slide, por favor, e dentro desse slide, eu quero aqui complementar uma fala que o Albanês fez um breve relato. Segurança Alimentar Paz Mundial. Eu acho que o Estado de Minas Gerais passou por essa pandemia com tanta tranquilidade e o Brasil, com certeza, talvez diferente de outros locais do mundo, porque a segurança na produção de alimentos ocorreu. E segurança em produção alimentar, ela se faz, no próximo slide, por favor, ela se faz de uma forma pluridimensional. Não existe a produção somente plantando a semente na terra. ela precisa vir de uma assistência técnica, ela precisa vir de uma pesquisa que foi feita anteriormente, ela precisa vir de uma fiscalização que será dada a esse produto que é acolhido. Então, tudo isso, claro, acompanhado, feito por profissionais de conhecimento, então, é uma produção pluridimensional que ela envolve vários setores. E, com certeza, já dizia uma declaração de Roma que toda segurança, só existe segurança alimentar quando as pessoas têm o acesso físico e econômico a esses alimentos seguros. Por isso que produzir, acompanhar a produção e fiscalizar a produção é que dá esse conjunto todo para a nossa produção de alimentos. Então, portanto, aqui eu menciono produção de alimentos. Não importa se ele foi feito pelo pequeno agricultor que tem uma pequena área ou pelo grande agricultor que tem uma área maior. O que nós oferecemos à Minas e ao Brasil nessa pandemia, com certeza, foi a segurança alimentar e ninguém ficou apavorado ou assustado ou teve que acumular alimentos porque confiou e acreditou na nossa produção. Então, portanto, produzir alimentos significa paz. E é isso que a Secretaria de Agricultura, com certeza, tem na sua missão, talvez, no feedback, no back stage, por trás da Secretaria. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento é uma garantia de paz também para o nosso povo através da garantia da produção de alimentos. Próximo, por favor. Minas Gerais tem. Então, o seu setor de pesquisa é colocado em vários locais e tem explicação por isso. Nós somos um estado muito grande, um estado com diferentes regiões em termos de clima, de solo, de todo o ambiente para se produzir o alimento. Mas aqui vem um dos desafios que nós precisamos olhar. Minas, vocês veem nesses pontos brancos, é onde nós temos as nossas ou campo experimental ou unidade regional, mas você vê claramente que no noroeste de Minas e no leste de Minas, nós estamos totalmente desguarnecidos de profissionais que acompanham a evolução da pesquisa. E eu vou dizer um fato aqui grave que nós precisamos olhar muito rapidamente. Por exemplo, o café Conilon. O café Conilon tem avançado para o leste de Minas e nós estamos totalmente desguarnecidos de informar ou de passar informações técnicas para os nossos agricultores sobre a produção de café, o seu manejo, as melhores variedades, como fazer todo esse trabalho na produção, por exemplo, de café Conilon. E, naturalmente, a parte noroeste de Minas, onde nós temos grandes produções de grão, a secretária é dessa região, sabe dessa importância, soja e tantos outros grãos nessa região. Então, portanto, um dos desafios que eu diria para Minas, não somente nesse período de pandemia, mas que já vem há muitos anos nessa história da Epamiga, é nós olharmos com cuidado representações, unidades nesses locais. Então, este é um primeiro desafio que eu coloco para o nosso Estado. O próximo, por favor. Bom, falar de produção de alimentos e dificuldades ou avanços no período de pandemia, é nós falarmos de uma história que já existe. O alimento, ele não foi produzido e ele nem se começou ou ele nem se teve dificuldade somente nesse período. Então, o que eu quero colocar aqui é que a Epamig, ela continuou fazendo o seu trabalho, né, e com todas as orientações do governo, de teletrabalho, de uma maneira muito equilibrada, muito continuada. Então, o resultado que nós estamos colhendo agora foi um resultado que veio há muitos anos, né, são 40 anos de pesquisa e que, claro, neste período de pandemia não sofreu nenhum baque, não sofreu nenhuma interrupção. Então, eu quero dizer aquilo daquilo que é história. Assim como a Secretaria faz uma história sólida em 129 anos, a Epamig também fez uma história sólida em 40 anos e, portanto, durante o período de pandemia nós não sofremos nenhuma mudança, nenhuma inflexão que devesse aqui ser anotada. nós continuamos com as nossas pesquisas, claro, em teletrabalho, mas isso continuou sendo feito de uma maneira muito organizada. Então, por favor, o próximo. Então, o que eu vou mostrar aqui são alguns resultados de pesquisa, o próximo, e vou passar rápido para não ser cansativo com os senhores, mas para que vocês tenham uma ideia de como que nós estamos avançando nessas pesquisas. Por exemplo, Minas Gerais tem um PIB de quase um terço na agropecuária, né, e essa agropecuária mineira, claro, contribui para a agropecuária do país em torno de um quinto desse PIB. E a agropecuária mineira é responsável por 7,9% das exportações do Estado, e aqui já vamos fazer uma correção que esse slide foi feito um tempo atrás, e o Albanese já fez toda a correção do avanço que tivemos nas exportações do Estado de Minas Gerais. Se eu ouvi bem, Albanese, me corrija depois se eu estiver errada, foi na ordem de um crescimento na ordem de 30%. Então, portanto, Minas está colocando um cenário cada vez maior no setor de agropecuária, em especial no momento em que nós tivemos esses grandes incidentes na mineração, onde Minas tinha, né, a grande visão, o grande conhecimento do externo pela sua mineração. Mas com todos os fatos que nós tivemos, a agropecuária, é claro, ela se ressaltou e ela é, não que ela tenha sido criada agora, nós temos uma agropecuária sólida, mas que ela veio se organizando ao longo desses tempos e a glória, claro, ela deu o seu grande, a sua grande mostra de fortaleza, onde ela pôde se colocar nesse patamar de produção tão elevado. Próximo, por favor. Aqui, eu vou falar um pouquinho do café. Minas é esse grande representante do café no Brasil, todos sabem que nós estamos aí com mais de 50% da produção do Brasil em café e a Ifamig tem esse grande grupo de pesquisadores. Doze cultivares foram lançadas mais recentemente, em especial para o Cerrado, para o Sul e para as Matas de Minas. Então, é a pesquisa fazendo o seu grande papel, que é pesquisando variedades que possam se adequar melhor aos diferentes climas que existem no Estado. Então, por isso, é importante que a gente tenha unidades experimentais nos mais diferentes regiões climáticas do Estado, porque a variedade desenvolvida, não só do café, mas de todos os outros, nós estamos falando aqui de vegetais, eles têm o seu comportamento diferenciado e também estendendo até para a pecuária, não é? Então, e pensando em produção orgânica, pensando em qualidades de café, esses cafés especiais, pensando em blender, nós estamos avançando com o café no Cerrado de uma maneira fantástica, produção de, com produtividade elevadíssimas, então, é um dos temas que a Ipamig tem, talvez o maior grupo de pesquisadores de café no Brasil esteja hoje em Minas Gerais, dentro da Ipamig. Por favor, próximo. outro ponto são a pecuária, não é? Minas tem um grande papel de representação no Brasil, na parte de bovinocultura, e aqui eu quero relatar esse programa F1, que é a produção de leite de forma sustentável, em condições tropicais, o Giro Leiteiro, nós temos um programa de melhoramento genético importantíssimo nessa área, então, portanto, é a pecuária de Minas sofrendo toda essa melhoria, já mencionamos aí, por exemplo, pró-genética e todos os outros programas que existem, mas para tudo isso é preciso que haja a pesquisa, é preciso que haja o melhoramento genético para que a gente possa fazer, né, toda essa transferência de tecnologia e de melhoria. Próximo, por favor. O azeite, este aí já é grande conhecido de todos, é a grande, a grande novidade, eu diria, é de termos Minas como um dos grandes produtores de azeite, não é? Quem diria? Minas se colocando aí em posição com outros locais, regiões mais frias, como o Sul, por exemplo, na produção de azeite de oliva. Estamos avançando fortemente nessa produção, já temos várias marcas, né, são 60 marcas que estão utilizando as nossas variedades, principalmente na Serra da Mantiqueira, portanto, é um fator inovador dentro do estado de Minas Gerais, se destacando na parte de azeite. Em banana, a gente tem que ressaltar que todo aquele projeto de banana no norte de Minas, no Jaíba, iniciou-se com pesquisas feitas pela IPAMIG. Então, ali, mostrou-se que era possível fazer produção de banana e cada vez mais com aumento nessa produtividade, já chegando na ordem de 40% deste aumento. Então, portanto, é a IPAMIG com sua pesquisa, mostrando que podemos avançar com produtos diferentes em áreas onde a escassez hídrica, onde o solo tem todo o seu diferencial, mas a pesquisa mostrando como se fazer para se produzir nessas regiões. E o norte de Minas, com certeza, precisa de um olhar de pesquisa, de extensão, naturalmente, da fiscalização que vem após na produção de alimentos. Próximo, por favor. aqui nós falamos de uva e vinho e com certeza vocês devem ter lido nessa semana vários produtores ganhando prêmios internacionais na área de vinho e tivemos a visita do governador e da secretária ontem em Caldas visitando a nossa unidade produtora, a nossa indústria que produz, que processa a uva para a produção de vinho e nós estamos cada vez mais mostrando que Minas tem essa grande possibilidade de se colocar no mercado internacional na produção de vinho com nova tecnologia de produção da uva em períodos diferentes do que produzem as outras regiões no período frio. Então, essa visita ontem do governador e da secretária eles puderam ver presencialmente o quanto Minas pode se colocar naquela região não só como uma grande produtora de vinho mas também a partir disso ser um polo de turismo. Quantas pessoas saem daqui para ir ao Chile para ir em vários outros locais fazer visitas a vitivinicultura a vinhedos e nós podemos começar a trabalhar produção de vinho com essa parte de turismo. Então, ficamos muito felizes e muito honrados com a presença de ambos lá, secretária. Agradecendo ao governador essa oportunidade de conhecer o nosso trabalho e naturalmente de perceber o quanto que nós podemos melhorar. É claro que precisamos um pouco de investimento mas que esses investimentos trarão para Minas muitas outras alternativas, juntando aí, por exemplo, neste caso, o turismo com a produção de vinho e claro dos vinhedos. E também nós, eu vou falar rapidamente no final, nós estamos entrando também no mundo dos espumantes que é uma nova área, novas variedades, novo encaminhamento. E o que é importante mencionar é que esses ganhadores dos prêmios foram ou são pessoas que estão processando o vinho dentro da nossa água indústria, nós temos o sistema de empresas incubadas, ou são produtores que processaram o vinho lá e que agora tem a própria linha de processamento, já se tornaram grandes, não é? Bom, grãos é uma outra área, e aqui eu destaco, por exemplo, feijão, nós estamos com várias variedades de feijão sendo lançada e a IPAMIG tem uma procura enorme de sementes, não só de feijão, mas de arroz, de vários outros vegetais e nós precisamos naturalmente reforçar um pouco essa produção e para reforçar essa produção nós estamos precisando de reforçar o nosso contingente de pessoal. É conhecimento de todos que a IPAMIG passou por um processo de demissão voluntária, nós tivemos uma adesão muito alta nesse processo, foram mais de 200 pessoas que entraram nessa adesão, de 250 que podiam entrar e nós ficamos, então, defasados em termos de pessoas que possam avançar a nossa produção no campo, mas já estamos trabalhando fortemente para recompormos esse pessoal que faz parte, né, do processo no campo e para produção de mais sementes. A qualidade, a garantia da semente da IPAMIG faz com que ela seja muito procurada. Então, eu acho que esse é um fator interessantíssimo da pesquisa, ela produzir aquilo que é o resultado da sua pesquisa. Próximo, por favor. A olericultura é outra grande área e nós estamos trabalhando aí produzindo plantas medicinais para o sistema único de saúde, né, fazendo extratos e não só para pessoas, para tratamento de doenças, né, de seres humanos, mas também nós estamos numa linha de produção de orgânico muito forte com esses elementos, esses extratos que têm poder fugicida, bactericida, também em plantas, né, então, isso, claro, avança na área de químicos que podem ser usados de extração natural e naturalmente isso leva a produção de produtos que têm mais um fator de qualidade, né, o uso de elementos químicos naturais, então, a gente também tem feito esse trabalho e piscicultura é outra área que nós precisamos reforçar, secretária, a Epamig tinha um conjunto de pesquisadores muito grande, tem uma estrutura muito boa, mas nós precisamos reforçar agora em pesquisadores, todos os pesquisadores de piscicultura foram, entraram no PDB e nós temos uma estrutura, então, mas agora eu sei que estamos chegando com uma contratação da Vale, então, vai ser importantíssimo termos esses pesquisadores porque nós temos a infraestrutura e durante esse período em que trabalhamos na piscicultura nós geramos novas tecnologias como tanque rede, por exemplo, produção de tilápias com uma produção, uma produtividade muito maior, né, do que durante períodos atrás, 20 anos atrás, por exemplo. Próximo, por favor. Flores é outra área que Minas tem um potencial muito grande para crescer e naturalmente uma visão muito grande da secretária em Brumadinho, nós estamos contratando três grandes pesquisadores, tenho certeza que virão pessoas de excelente qualidade, porque o processo seletivo foi muito bom, para que a gente possa fazer, criar ali um link, uma veia, um caminho de produção de flores na região de Brumadinho, no vale do Paraupeba. e, claro, fazermos pesquisa e darmos ao produtor daquela região um novo caminho, uma nova alternativa. O ISA é outro indicador, né, que a Ipamig criou de sustentabilidade em agroecossistema e que tem sido muito usado, inclusive, recentemente, a Ematé, conversando com alguém, ela me deu esse depoimento da importância do ISA, então, portanto, é uma área que nós também trabalhamos, né, e com o importante software desse indicador de sustentabilidade. Próximo, por favor. É, ILCT, o ILCT, ele é um instituto que todos devem conhecer, tenho certeza, mais de 80 anos, são 85 anos de criação, cuidando, melhorando e fazendo produtos, né, inovadores na área de leite e derivados, então, portanto, um instituto que contribui também não só com a pesquisa, mas também com a formação de profissionais, é, recentemente, eu estive conversando com um diretor, um presidente de uma empresa, eu vou aqui me resguardar de mencionar o nome, mas dentro dessa empresa de leite e derivados, nós tínhamos 70 ex-alunos do Instituto Laticínio Cândido Torce, então, isso faz com que a gente comprove a importância da formação dos nossos profissionais, e como que a empregabilidade desses profissionais profissionais, é alta, então, é uma área que eu vou mencionar no último slide, como é que nós estamos cuidando, né, e melhorando essa área de formação dos nossos profissionais, mas também com várias pesquisas inovadoras na área de queijos e derivados, de leite e derivados, desculpa, como queijo, como outros produtos à base de leite, inclusive, incorporando elementos nutricionais, né, para enriquecimento desses produtos, como o queijo, por exemplo. É outra área, a agroecologia, que se associa com várias outras áreas, como eu disse, por exemplo, aquele do extrato, né, de plantas que tem poder bactericida, fungicida, inseticida, etc., então, a agroecologia, ela se, ela permeia por todas as outras áreas de pesquisa da Epamig. Próximo, por favor. E, claro, a gente cuida também, juntamente com a Emater, mas com o grupo nosso de trabalho também, da parte de transferência das nossas tecnologias, mais na parte de publicações, por exemplo, dos nossos informes agropecuários, que são altamente conhecidos e utilizados, não só na academia, mas por nossos produtores, livros, né, como o que foi lançado mais recentemente, o 101 Culturas, que é quase uma bíblia de cabeceira de agricultores, né, de pessoas que trabalham no campo, e também é uma série de eventos, grandes eventos, como o Expo Café, como os Minas Lácter, que são eventos que levam aí uma infinidade de pessoas presencialmente, né, para conhecer as nossas tecnologias. Próximo, por favor. Aqui, eu queria fazer um comentário na formação qualificada de profissionais, nós estamos trabalhando para um grande passo na Epamig, que é o credenciamento dos nossos dois institutos, tanto o Itac, né, que fica em Pitangui, como o Laticínios Cândido e Tóxicos, que fica em Juiz de Fora, para que a gente possa credenciá-los como locais para oferecimento de curso superior. E aí, nós já colocamos na Secretaria de Educação essa solicitação, inclusive, já colocamos os cursos que serão criados no Laticínios Cândido e Tóxicos, nós vamos continuar na área de leite, né, então continuaremos formando nossos profissionais na área de Laticínios, mas agora em curso superior. Nós fizemos toda uma avaliação, todo um estudo, e vimos que a matriz pedagógica dos alunos do técnico era muito próxima da matriz de um aluno tecnólogo em curso superior. Então, portanto, nós estaremos colocando no mercado um profissional com uma qualidade ainda maior, e naturalmente com todo o conhecimento que é peculiar na área de Laticínios do Instituto Laticínios Cândido e Tóxicos. E no Itac, nós vamos oferecer, nós estamos ofertando uma matriz completamente inovadora, uma matriz pioneira no Brasil, não existe no Brasil um curso superior em agropecuária de precisão. Nós temos agricultura de precisão no Paraná, mas não temos agropecuária. E o setor pecuário também é um setor que tem muitas tecnologias de precisão que precisam, claro, agora ser juntadas num processo de ensino. Então, o Itac, em esse pedido sendo aprovado, o Itac oferecerá um curso superior em agropecuária de precisão. Então, é a Secretaria de Agricultura cuidando daquele quarto pilar que eu disse no início, o pilar de formação de profissionais de excelente qualidade. Próximo, por favor. O espumante é o que eu disse para vocês, é uma nova tecnologia, nós estamos trabalhando em variedades de uva, processos de produção, mas já está no mercado. Próximo, por favor. Aí eu mencionei um pouquinho sobre por que o espumante é um caminho para a gente realmente agora buscar, porque tem um potencial mercadológico enorme, um crescimento mundial com mais de 600% de 1998 a 2015 e um salto de produção de 3 milhões de litros para 18 milhões de litros no mundo. então é uma área realmente de grande visão mercadológica. E aqui a gente colocou a visita ontem do governador e da secretária, a secretária está no cantinho aqui da foto, visitando a nossa água indústria, os nossos vinhedos, então a nossa Epamig de Cautas. Ok, era essa minha apresentação, queria mostrar para vocês um pouquinho esse conjunto de desafios que a Epamig tem, todo o trabalho que ela fez durante a pandemia, que é um resultado daquilo que vem sendo feito há muitos anos, e nós continuamos, em nada se parou nesse período de pandemia. Então, agradecer muito aqui, acho que fugiu o meu tempo, mas eu acho que valeu a pena um pouquinho fugir do tempo. muito obrigada a secretária e a todos que estão nos ouvindo, e mais uma vez parabéns a você no comando, aos seus subsecretários, a todas as vinculadas com as suas direções e a todos os seus colaboradores dessas vinculadas. Sem vocês, com certeza, a SEAPA não traçaria essa história belíssima de 129 anos. Muito obrigada, professora Nilda. Eu acho que agradeço a vocês todos pela paciência. A gente realmente está levando um pouco mais de tempo, mas está valendo muito a pena, as informações são muito boas, eu tenho certeza que vocês estão entendendo que está valendo, compensa nós estarmos aqui nos elongando um pouco mais. Então, vou poder encerrar, uma vez que nossos produtores estão tendo assistência técnica, pesquisa sendo feita. Então, para poder coroar tudo isso, a grande importância da inspeção e da defesa sanitária. Então, agora eu vou pedir ao Tales para falar. Tales, vamos ver se você consegue resumir para nós toda essa importância que o IMA tem do desenvolvimento da agropecuária no nosso estado. Então, por favor, Tales, com você a palavra. ourdezinha. deeds, dá aunque, vá platformar gratuito, прыгáological deuruça-ofa, dê-a-ad hotá, Dê-a-ha remake date. dê-a-tudez. Dê-a, dê-a, seen� chilli de dê-a, dê-am, dê-oi online, dê-a, dê-a, dê-a-acr 심 reach, Obrigado. Obrigado. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o desenvolvimento de Minas Gerais, e colocamos novamente Minas aí nos tribos, né? A graça de Deus. O Instituto Mineiro de Agropecuária... Oi, alô? Está me ouvindo? Está vendo? Entalhes? Está muito baixo o seu microfone, Thales. Eu acho que... Pois não, secretário. Está ouvindo agora melhor? Sim, agora sim, Thales. Está melhor? Está, agora nós estamos conseguindo te ouvir. Então, por favor, Thales, pode retomar a palavra. Já ouviu? Pois não. Então, como eu via dizendo, é um prazer enorme poder participar dessa equipe, contribuir aí com a defesa agropecuária para o Estado de Minas Gerais, nesse trabalho que o IMA vem fazendo. Cumprimento, então, e parabenizo pelos 129 anos, todos os servidores das vinculadas, da secretaria, servidores administrativos, servidores da área técnica, são o nosso maior patrimônio, sem dúvida, que temos hoje na secretaria. Nesse sentido, secretária, nós, da defesa, temos um papel fundamental no trabalho que desenvolvemos, principalmente na defesa agropecuária, a defesa vegetal, a defesa animal, a inspeção de produtos de origem animal, a certificação, uma rede laboratorial que o IMA possui, que dá suporte para o nosso trabalho e, principalmente, trabalhando aí em prol do desenvolvimento de Minas Gerais, da agropecuária. Gostaria de dizer aos 1.500 servidores que o IMA possui, parabenizar também pelo trabalho e da participação deles nesses 129 anos da secretaria, e que não é fácil, é uma luta constante a nossa, para poder trazer aí a parte da fiscalização e conseguimos ter sucesso no nosso trabalho. O IMA tem alguns desafios, mas, primeiro, eu queria falar do nosso trabalho durante a pandemia. Eu queria fazer um agradecimento, em especial, aos nossos servidores da inspeção de produtos de origem animal que estão nos frigoríficos desde o início da pandemia, trabalhando, garantindo a qualidade desse alimento que chega à mesa do consumidor mineiro. E nos vários planos de contingência que fizemos durante esse período de pandemia, priorizamos as ações fundamentais da defesa agropecuária para garantir, sim, um trabalho e um produto de qualidade e a sanidade de todo o rebanho neiro. Então, durante esse período, o IMA conseguiu, com uma escala de medida, 98% na campanha de febre aftosa das vacinações do nosso rebanho. A nossa arrecadação se manteve constante e todos os atendimentos e as demandas foram feitas. Fizemos aí a nossa portaria, liberando os eventos agropecuários, voltando a fomentar o agronegócio. E estamos acompanhando atentamente tudo o que acontece dentro da defesa para que Minas Gerais possa sair aí dessa questão da pandemia e a gente voltar às nossas atividades normais. Alguns desafios que nós temos pela frente são a retirada da vacinação contra a febre aftosa é em 2021. Estamos negociando com o Ministério da Agricultura, com o Bloco 4, estamos trabalhando intensamente e não tenho dúvida se hoje estamos conseguindo exportar, se a rouba do boi, se o preço da carne suína, a proteína animal está tão valorizada, é porque abrimos novos mercados e isso se deve à defesa agropecuária. E aqui fica realmente o nosso agradecimento à Secretaria de Agricultura e à Secretária Ana, que desde a época do Dr. Alisson Paulinelli, com todo o respeito aos outros secretários que na casa passaram, mas não tivemos nenhum outro secretário como a secretária, que tem valorizado e apoiado e entendido o trabalho da defesa no nosso Estado. Então, esse trabalho da aftosa é primordial, é o carro-chefe nosso para que a gente possa conseguir evoluir e conseguir retirar essa vacinação contra a febre aftosa. Bom, nós temos também um trabalho de manter os status de área livre, de peste suína clássica, peste suína africana e influência viária, que são também doenças que podem trazer, sem dúvida, um desastre para a nossa economia se Minas Gerais vier a ter casos e o Brasil também nessa situação. Então, estamos atentos fazendo esse trabalho e mantendo essas áreas livres. O trabalho da segurança alimentar passa principalmente pela inspeção de produtos de origem animal, a inspeção de produtos de origem vegetal, que o IMA trabalha hoje com a inspeção da cachaça, e também na questão das agroindústrias familiares, que a gente trabalha em comum acordo com as vinculadas. Então, é um desafio também para nós muito grande recentemente com a publicação do decreto, a regularização e agora a regulamentação dos queijos artesanais de Minas e que temos prioridade no IMA para fazer essas atividades. Uma questão também que é para nós um desafio é a questão orçamentária. A gente tem lutado intensamente e a secretária tem sido uma guerreira juntamente com o IMA nesse trabalho, para a gente melhorar o nosso orçamento, para poder termos uma autonomia financeira no IMA. A criação de fundos já tem acontecido e a gente tem evoluído nesse sentido junto à conversa com o governo. Também conseguimos recentemente autorização para renovar o contrato de mais 120 servidores que continuam no trabalho da defesa, os contratos administrativos, e estamos trabalhando com a CEPLAG para continuarmos a ter uma perspectiva de um concurso público no final de 2021. As negociações já estão bem adiantadas. Então, dentro do contexto, eu não sei se falar por último é melhor ou pior, porque tanta gente já falou tanta coisa importante e já mencionou vários assuntos, é isso em base que a gente tem para falar, agradecer o apoio que temos da secretaria, de todos os setores, das subsecretarias, agradecer imensamente todos os servidores do Instituto Menino de Água e Pecuária e das vinculadas pelo empenho e a dedicação, principalmente durante a pandemia, e dizer que esse trabalho da defesa é um trabalho importantíssimo e o reconhecimento dele é primordial. Minas Gerais tem hoje o segundo maior rebanho bovino e o quarto maior rebanho suíno e o quinto de aves do Brasil. Então, é um trabalho que nós temos que unir forças para poder conseguirmos retirar essa vacinação, porque, sem dúvida, vai agregar muito valor em toda a cadeia de proteína animal. A CEAPA é fundamental e eu não tenho de forma alguma motivo nenhum para poder ter queixas, pelo contrário, só elogios ao trabalho que a gente vem fazendo em parceria com a secretaria. São 129 anos de muito trabalho e que está sendo consagrado agora pela gestão da secretária Ana e seus subsecretários e as vinculadas num governo diferente que entende o produtor, que dialoga com o produtor. Estamos colocando agora em consulta pública, que já está aberto no nosso site, todas as nossas normativas para poder discutir com os produtores. Então, eu acho que esse é o caminho, é o diálogo, ouvir o setor, aprimorar as legislações, conseguir recurso para investir e, junto com a EMATER, fazendo o trabalho da extensão e a PAMIG da pesquisa, não tem como isso dar errado, ainda mais conduzido por pessoas como a secretária Ana e toda a equipe. Então, fica aqui os meus parabéns aos 129 anos da secretaria e que viva a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigada, Tales. e eu quero aqui registrar o meu agradecimento de uma forma especial a todos os funcionários do IMA que, durante a pandemia, se juntaram aos funcionários da saúde, da segurança do Estado e continuaram trabalhando na inspeção, nos frigoríficos para garantir a qualidade dos nossos alimentos. Chegamos, então, ao fim, nos delongamos um pouco mais, mas eu agradeço, nós tivemos aí mais de 400 servidores acessando a nossa live e eu quero dizer para vocês que estaremos todos juntos com fé em Deus daqui a um ano para comemorar os 130 anos da secretaria. Muito obrigada a todos vocês e um ótimo restante de dia. e aí e aí Obrigado.